Açaí é atacadista, olha, além de você fazer economia, todo mundo que vem no açaí toma o que aqui no açaí? Um cafezinho. Dá uma olhada, olha lá. Fica assim o movimento do cafezinho. Agora vamos descobrir o segredo. Qual é o café, Nishikawa? É café Bom Dia, torrado e moído, pacote de 500 gramas, 2 reais e 62 centavos o pacote. Pronto, é por isso. Café bom, delicioso e barato ainda, né? Dá uma olhada a variedade que você encontra, principais marcas. E pra você que tem estabelecimento comercial, desde padaria, bar, lanchonete, encontra tudo, né? Encontra tudo. Até camarão. Exatamente, camarão sete barbas, quatro irmãos, pacote de 1 quilo, 5 reais e 69 centavos. Olha o preço do camarão sete barbas. Se você tem restaurante, pizzaria, cantina escolar, nosso amigo dogueiro, tem que passar no açaí. São vários endereços, mais uma oferta? É, mortadela bolonha sapore da Chapecó. Nós vendemos por peça, preço por quilo, 2 reais e 48 centavos. Olha o que você faz de economia. E tem todas as marcas que você procurar. Azeite. Azeite Minha Quinta, lata de 500 ml, 2 reais e 59 centavos a lata. Essas ofertas são válidas para os quatro endereços, tá? Tem na Vila Carrão, Casa Verde e São Miguel e também em Guarulhos. Venha para o açaí fazer economia nessa semana. Vamos para mais uma. Nescau. Nescau. Pacote de 1 quilo, 3 reais e 55 centavos o pacote. Não compre lá nem ali. Compre? Aqui no açaí. Endereço aqui na Vila Carrão, Rua Manilha 42, horário de funcionamento dessa loja, qual que é? É 8 às 20 horas, de segunda a sábado. E no domingo? 8 às 14 horas. Telefone para a informação? 294-600. Açaí. É isso aqui. Venha. 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 É isso aqui. É isso aí.